Música Quando o profeta fala para o mundo Ele fala a vontade do Salvador O profeta fala ao povo da sua era Os filhos de Deus obedecerão O que Ele fala será a Escritura Será a vontade de Deus Será a mente de Deus, a voz de Deus E o poder de Deus para a salvação Em nossos dias devemos ouvir O que o profeta fala a todos nós As nossas obras mostram nossa fé O que o profeta fala para o mundo Ele fala a vontade do Salvador O que o profeta fala ao povo da sua era Os filhos de Deus obedecerão E o poder de Deus Sire Obrigado.